Fazer uma leitura em Lucas, Evangelho, escrito por Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 13. Naquele mesmo dia, dois discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns dez quilômetros de Jerusalém. Iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam, como que, impedidos de o reconhecer. Então, ele lhes perguntou, o que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleópas, respondeu, Será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nestes últimos dias? Ele lhes perguntou, Do que se trata? Eles explicaram. Aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas, depois de tudo isto, já estamos no terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam indo de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham sido, que tinham tido uma visão de anjos os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Então, ele lhes disse, como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo o que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E, começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante, mas eles o convenceram a ficar, dizendo, fica conosco porque é tarde e o dia já chegou ao fim e entrou para ficar com eles. Aconteceu que quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou, depois partiu o pão e o deu a eles. Então, os olhos deles se abriram e eles conheceram Jesus. Mas ele desapareceu da presença deles e disseram um ao outro. Não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as escrituras e na mesma hora levantando-se voltaram para Jerusalém onde acharam reunidos os onze e outros com eles os quais diziam de fato o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. então os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no parque do pão. Falavam eles ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e disse-lhes que a paz esteja com vocês. eles porém ficaram assustados e com medo pensando que estavam vendo um espírito mas ele disse por que vocês estão assustados e por que surgem dúvidas no coração de vocês vejam as minhas mãos e os meus pés que sou eu mesmo toquem em mim e vejam que é verdade porque um espírito não tem carne nem ossos como vocês estão vendo que eu tenho dizendo isto mostrou-lhe as mãos e os pés e por não acreditarem eles ainda por causa da alegria e como estavam admirados Jesus lhes disse vocês têm alguma coisa para comer então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e ele comeu na presença deles a seguir Jesus lhes disse são estas as palavras que eu lhes falei estando ainda com vocês era necessário que se cumprisse tudo que está escrito a respeito de mim na lei de Moisés nos profetas e nos salvos então lhes abriu o entendimento para compreenderem as escrituras e disse lhes assim está escrito que o Cristo tinha de sofrer ressuscitar dentre os mortos ao terceiro dia e que em seu nome se pregasse o arrependimento para remissão dos pecados em todas as nações começando em Jerusalém vocês são testemunhas destas coisas eis que envio vocês envio sobre vocês a promessa do pai permaneçam pois na cidade até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto então Jesus os levou para fora até Betânia e erguendo as mãos os abençoou aconteceu que enquanto os abençoava ia se retirando deles sendo elevado para o céu então eles adorando voltaram para Jerusalém cheios de alegria e estavam sempre no templo louvando a Deus amém graças a Deus por tão rica escritura que apresenta o objetivo do sofrimento morte e ressurreição de Jesus para que em seu nome se pregasse o arrependimento versículo 46 do capítulo 24 do evangelho escrito por João e disse-lhes assim está escrito que o Cristo tinha que sofrer ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia e que em seu nome se pregasse o arrependimento para remissão que significa perdão dos em seu nome se pregasse para o arrependimento para remissão que significa perdão de pecados em todas as nações e graças a Deus que essa pregação chegou a nós amém amém porque no amém 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 Obrigado.